Olá, estamos iniciando o nosso diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. No mês em que comemoramos as vitórias, as conquistas, a valorização das mulheres, um dado preocupa, o alto índice da violência doméstica contra a mulher. Dados da Comissão Permanente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher apontam que a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiras, ou ex-companheiras ou pessoas próximas. É um dado preocupante. Por que isso acontece? Aqui na Amazônia, como é a situação? Tantas campanhas estão sendo feitas para reverter esse quadro. Nós queremos dedicar o programa de hoje para falar sobre esse tema. E a nossa convidada é a promotora de justiça, Lucinere Rezende. Ela é da Promotoria de Justiça da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria tê-la aqui para tratar de um tema que é tão importante como conscientização para a sociedade. Boa tarde, Eduardo. É realmente uma satisfação ver que a televisão de vocês está disponibilizando essa oportunidade, não só para a promotoria de justiça da violência doméstica e familiar, que estou representando, como pela COPEVID, que é essa comissão permanente que você se referiu, onde eu também represento a nível de Estado do Pará, que é uma comissão ligada ao Grupo Nacional de Direitos Humanos. Sem dúvida, um parceiro do Ministério Público, a imprensa, como divulgação do nosso trabalho. E, como você falou, é assustador os índices de criminalidade no âmbito da violência doméstica contra a mulher. Então, nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui. Mas eu queria, a linha geral, o que podemos identificar como violência doméstica contra a mulher? Pois é. A violência doméstica contra a mulher, ela pode ser psicológica, ela pode ser física, ela pode ser patrimonial, ela pode ser moral. Muitas das vezes a vítima chega... Hoje mesmo eu recebi no meu gabinete uma vítima que ela disse, não, eu ainda não estou sofrendo violência doméstica porque ele não me bateu. Então, há uma leitura errada de que só quando ele chega ao ponto de machucar essa mulher é que está acontecendo a violência. Isso é uma leitura errada, né? É uma leitura errada. Por quê? Porque a violência começa quando este companheiro ou este filho ou qualquer homem do seio da família, irmão, ele começa a insultar aquela mulher, a fazer, vamos dizer, a chamada guerra de nervos, que é psicológica. Quando ele começa a perturbar a tranquilidade dela, tudo isto já se configura violência. Quando ele começa a subtrair bens daquela casa, destruir, promover o famoso quebra-quebra na casa, é uma violência patrimonial. Então, tem todas essas nuances e por isso que nós pedimos que a vítima sempre se socorra de nós para que a gente avalie se ali já está acontecendo ou não um quadro de violência doméstica. A violência doméstica contra a mulher tem crescido ou diminuído? Bom, o que eu posso te relatar é que na medida em que as mulheres estão se conscientizando de que existe um caminho para elas fugirem dessa violência, se protegerem dessa violência, aumentou o número de denúncias, né? Mas que está acontecendo mais, talvez não esteja. Porque também na medida em que a mulher sabe aonde correr, os homens também já sabem o que vai acontecer com eles. E isso pode ser o inimidor deste homem violento. Isso eu acho que é importante. Talvez o número seja mais expressivo porque as mulheres têm denunciado mais, né? É, na verdade existe uma cultura machista de muitos anos em que a mulher apanhava, vamos dizer, calada. O meu marido, eu não posso fazer isso, ela sentia vergonha de dizer. Hoje em dia, tanto a mulher seja de renda inferior, sendo de renda melhor, nível de educação, todas elas agora estão tendo a coragem de chegar e dizer que aquele homem, aquele companheiro que ela tanto se dedicou, ele hoje está sendo um homem violento com ela. Quer dizer que o nível de conscientização tem crescido também, as mulheres? O nível tem. Nós estivemos domingo passado, né? Na Praça da República, onde teve uma passeata de mulheres, onde nós distribuímos cartilhas, né? Explicando o que é a lei Maria da Penha e nós estamos vendo que realmente as mulheres estão muito conscientes, mas ainda precisa muito mais. Precisa trabalhar, né? Como é a situação atual da violência contra a mulher aqui no nosso estado? Olha, veja bem, a lei, ela é uma menina, que eu costumo dizer, ela nasceu em 2006, né? Mas o problema da violência é um problema antigo demais. Então, nós estamos trabalhando no sentido de abraçar todo o estado do Pará, né? Mas isso, em Belém, eu posso te afirmar que nós estamos bem fortalecidos, seja a nível de Ministério Público, Defensoria Pública, Juízes, entidades ligadas à causa, nós estamos todos trabalhando em harmonia e conscientizando as belenenses. Agora, nós temos que partir para os interiores. Há interiores muito carentes ainda. Então, isso também é uma meta nossa de trabalho agora. Porque ainda, pelas distâncias, muitas vezes se torna uma coisa difícil. É, pela distância, nós sabemos, né? Na época de eleição, a gente vê aí como a dificuldade de se chegar até urna, barcos, os meios de transporte. Mas nós vamos ter que enfrentar toda essa realidade para levar esse conhecimento. Cada pessoa, cada cidadão tem que ser um multiplicador desse conhecimento. Só assim nós vamos ter êxito a nível de estado, né? Isso é importante, né? É muito, é muito. Agora, qual é o perfil aqui no estado, de um modo geral, dessa mulher que sofre violência doméstica? Pois é, nós temos assim um levantamento que a gente costuma divulgar sempre e está à disposição da imprensa. Depois, se você quiser fazer um painel, aonde a gente vê que o nível de escolaridade dessa mulher, geralmente é aquém, né? Nós percebemos que o agressor também, o nível de escolaridade dele é aquém. Nós percebemos que nos bairros, como Terra Firme, Guamá, esses bairros, aonde também se vive muita violência de toda a ordem, que não só a doméstica, também os índices são mais altos. São vários fatores que nós temos um cadastro, que é uma exigência nacional, aonde a gente faz todo esse estudo, né? Onde se tira o perfil do agressor e o perfil da vítima. Mas quero te dizer que, embora o índice seja mais alto, na condição de renda mais baixa, esse não é determinante. Existe também, nas famílias mais abastadas, aquela briga. Mas, geralmente, escanalizam para o lado patrimonial. É quando chega na hora do meu bem e os meus bens depois, né? E começa a violência também, né? Então, existem fatores desencadeantes na classe alta e média e fatores na classe baixa. E aqui, né? Quais são os casos mais comuns de violência aqui no Estado, dentro desse estudo que vocês fizeram? Dentro desse estudo, né? Os crimes que nós temos na nossa mesa de trabalho são, em índice maiores, ameaças, perturbação da tranquilidade, vias de fato, que é aquele empurrão, aquele... Um gesto de violência. É, aquele gesto de violência que não deixa as marcas, porque é assim que começa a violência. Esses são os números maiores de processo. Depois vem a lesão corporal e vem os homicídios. Mas, vamos dizer assim, para o nosso contentamento, os índices de homicídio aqui em Belém não são tantos. A gente realiza júris mensalmente, temos êxito, inclusive, nos nossos júris. Estamos condenando esses agressores que chegam ao ponto de matar. Mas a gente percebe que ainda está nesse nível de perturbação da tranquilidade, de ameaça, de lesão corporal. São os crimes que mais nós temos constatado nas nossas mesas de trabalho. Isso em relação à capital, Belém, mais sim. Exatamente. Em relação ao interior, tem alguns aspectos? Bom, em relação ao interior, eu quero te dar a boa notícia que no dia 8 de março, o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, inaugurou o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica Familiar, onde nós estamos coordenando e a nossa meta de trabalho, nós vamos ter um cronograma muito bonito, onde nós vamos estar começando pelos polos, como Marabá, Santarém, Capanema. E ao chegar nesses polos, com a nossa cartilha, com as nossas palestras, com a nossa conscientização, nós vamos ver a dificuldade daquela região. Se eu estou em Marabá, eu não vou ver só Marabá. Eu vou ver Itupiranga, eu vou ver Curionópolis, eu vou ver Paropeba, aqueles municípios vizinhos desse polo, para a gente sentir o que está faltando naquela região e cobrar do Executivo, cobrar de quem? De direito, né? A proteção desta mulher. Isso é importante. Agora, dentro desses estudos que vocês fizeram, eu queria que você colocasse, falou do estudo, quais foram os outros índices, outros elementos que chamaram a atenção em relação à situação da violência contra a mulher, aqui no Estado e particularmente na capital? É, eu te coloquei o estudo, eu te coloquei patrimônio, mas a gente também percebe muito o álcool e a droga. Álcool e droga. É, a gente percebe que o agressor, o usuário de álcool, de droga, ele também é um índice grande. Isso porque a gente também está dando continuidade ao longo do trabalho, junto à Defensoria Pública, inclusive, que está muito bem estruturada, de encaminhar esses homens para um tratamento, para que eles possam ter uma valorização da família, né? Para que ele reduza esse consumo dele de substância entorpecente ou tire da vida dele isso, para que ele passe a ser realmente um companheiro, o pai de família, o bom filho, né? Nós visualizamos muito que a violência doméstica também parte desse fator. Doutora Lucinieri, esse aspecto, por exemplo, dentro desse levantamento, existe uma faixa etária que se destaca mais essa violência? Por exemplo, aqui no Pará é a população mais jovem, por exemplo, tanto do agressor quanto do agredido. Quais são as características em relação à idade dessas pessoas? A idade está na faixa dos 30, 40, tanto da mulher como do homem, está nessa faixa. 30, 35, 40, 45 é a idade onde eles realmente já constituíram família, né? E que já aquele dia a dia é que vem acontecendo, registrando violência. É o índice maior. É o índice maior. E essa violência acontece, de um modo geral, com a porcentagem dos companheiros, assim, quer dizer, a senhora falou que está muito ligado aos primos, tios. Quem pode ser o agressor, né? Quem são os agressores mais constantes, vamos dizer. O agressor constante é o companheiro, o ex-companheiro, o marido, o casamento legal, o ex-marido é o índice maior. Mas nós não podemos excluir que nós recebemos muitos casos também de filho, de filho contra mãe. E queremos também destacar uma situação que muitas vezes não se fala. A mulher também pode ser vista como agressor. Uma filha que maltrata, uma mãe, uma mãe idosa, uma mulher, uma mãe, ela também pode ser enquadrada na lei. Ela pode ser enquadrada na lei Maria da Penha. Pode, a lei Maria da Penha. Ela se aplica tanto ao homem agressor como à mulher agressora. Agressora. A única condição da lei Maria da Penha é que a vítima seja uma mulher. Entendeu? O homem... Se for a vítima, o homem não. Não, aí vem os homens, né? Geralmente eles perguntam, e eu, para onde eu vou? Quem vai me proteger, doutora Lucinério? Porque acontece, realmente acontece. Há pouco tempo, os meios de comunicação denunciaram um caso, assim, de um homem que sofria violência. Acontece, por exemplo, há casais que quando se separam, a mulher não se conforma com aquela separação e ela começa a perseguir aquele homem, não aceita que ele tenha uma outra relação, outra vida. Aí ela começa a mandar e-mail, a mandar torpedos. Isso é uma perturbação da tranquilidade. Isso já é um crime. Mas aí ele tem todas as delegacias de Belém. No caso de Belém, todas as delegacias. Já tem mais facilidade, né? Dependendo do bairro onde ele mora. Se é pedreira, ele vai na delegacia da pedreira. Se é no marco, ele vai no marco. Mas se ela fez isso quando ele estava no centro, um escândalo, que ele voou em cima dele, agrediu, ele vai fazendo aquela delegacia onde aconteceu o fato. Mas a mulher só tem uma delegacia em Belém do Pará, que é a delegacia da mulher. Aonde, é, funciona ali no marco, né? A delegacia da mulher. Por isso que tem uma certa precedência importante ter, não é? É, entendeu? Eles não estão desprotegidos, os homens vítimas de violência. Eles também têm, e em número maior, delegacias. O lado mais frágil, nesse caso, tem sido a mulher. A mulher é essa, Eduardo. É porque a mulher, ela vem historicamente de uma condição... Uma condição de submissão. É, nós temos conhecimento que a mulher demorou a ter o direito de voto, ao direito de dispor de seus bens. Enfim, foram anos e anos de... Que agora é que nós estamos vencendo. Isso é muito novo, né? Então, a mulher independente, a mulher que trabalha fora, essa mulher hoje é que ela está conquistando realmente o seu espaço. E nós estamos, desde a presidência da República, né? ministras aí no poder, mostrando que a mulher pode, sim, em condições de igualdade com o homem. A luta não é para que a mulher esteja à frente do homem. Não, não é isso. A luta é que todos caminham em condições de igualdade. Agora se batalha com relação ao salário, né? Que seja o que é igual. Isso, exatamente. Exatamente. A senhora falou já algumas vezes da Lei Maria da Penha. Talvez para quem está nos acompanhando, se a senhora pudesse dar uma visão geral, dar um leque geral, o que representou, nasceu em 2006. A caminhada dessa lei, o que representou o início dessa lei e a caminhada dela desse menina, como chamou essa lei menina ainda? É, essa lei, a Lei 11.340, né? De 2006. É uma lei que nasceu justamente dos anseios, né? Dos vários eventos que houveram em que a mulher sofreu discriminação e violência. E o caso que realmente batizou a lei é o caso da Maria da Penha, no Ceará, onde ela sofreu anos de violência do esposo e culminou não com a morte dela, mas com que ela hoje é uma mulher que vive em cadeira de rodas. Eis a razão do nome dessa lei. E diante desse quadro, ela sofreu muito para que este marido fosse punido. E a situação demorou. Quando aconteceu, né? Houveram várias entidades a níveis internacionais cobrando do nosso país uma lei efetiva de que realmente protegesse a mulher. E assim nasceu a Lei Maria da Penha, batizada deste jeito, em homenagem a esta vítima que é cadeirante hoje, né? E hoje o que nós estamos vendo, depois do nascimento da lei, é que não só promotorias especializadas foram criadas, como juizados especiais foram criados. Ou seja, nós temos agora, a nível de Brasil, juízes que trabalham só com a Lei Maria da Penha, promotores de justiça que trabalham só com a Lei Maria da Penha, não se peguem em outro processo, só se trata de violência doméstica. E especializou a matéria e, lógico, tudo que é especializado, a tendência é melhorar, é cada vez se tornar mais eficaz. Seis anos é muito pouco para uma lei ainda, né? Muito. Mas existe já essa caminhada. A gente faz uma comparação com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nasceu em 1990. Hoje está bem fortalecido, né? Então, assim é que vai. As leis vão surgindo e vamos aprendendo a trabalhar com ela e vamos vendo como ela se aplica e vamos firmando posicionamentos, né? Recentemente o Supremo Tribunal Federal firmou um posicionamento, né? Entendia-se uma corrente de que a mulher tinha que dizer que ela quer providência contra aquele agressor, mas por vezes ela nem tem tempo de dizer. Ela acaba de ser ferida, vai para o hospital, está numa mesa de cirurgia, enquanto isso o agressor está fugindo. Hoje o STF já bateu o martelo. Não. Qualquer pessoa pode denunciar e a autoridade policial tem providências a tomar imediatamente. Nós vamos falar disso no próximo bloco. Para você que está nos acompanhando, nós estamos falando sobre a violência doméstica contra a mulher e a nossa convidada é a promotora de justiça, Lucinere Rezende. Vamos para o nosso apoio cultural. Logo em seguida a gente retorna com esse tema. Olá, estamos de volta com o Diálogo Aberto. Tenho certeza que você está acompanhando esse nosso programa porque é um tema muito interessante que exige a nossa conscientização e também a nossa participação para reverter esse quadro, a violência doméstica contra a mulher. A nossa convidada é a promotora de justiça, Lucinere Rezende. Ela está nos explicando um pouquinho, o primeiro bloco que vocês acompanharam. Eu queria aprofundar um pouquinho em relação à lei Maria da Penha. O que é que mudou nesses seis anos aqui no estado do Pará, em particular, aqui na capital, doutora? Em sentido da busca da mulher, né? Exatamente. Bom, a partir do momento que a mulher sabe que existe uma lei, um juizado especial que a protege, ela vai à delegacia da mulher, faz a ocorrência, existe todo um procedimento de investigação para se identificar quem é este agressor e chega na mão nossa dos promotores de justiça para iniciar a ação contra este agressor. E, paralelo a isso, essa mulher, no momento que ela sofre agressão, ela pode também não ter nem para onde ir. Às vezes ela está muito lesionada com crianças e não há mais familiar que a receba porque, por vezes, o fato dela conviver por um período com aquele homem violento, a própria família já não aceita aquele relacionamento e já nem a recebe mais. E aí fica a pergunta, para onde eu vou? Então, hoje, com a lei Maria da Penha, foi criada as medidas protetivas. O que significam essas medidas? O nome já diz, proteção do estado. Nós estamos prontos para acolhê-la. Quais são as principais medidas? A principal, determinar que o agressor não se aproxime dela a 300, 500 metros. Isso dá uma tranquilidade para ela saber que não vai ser surpreendida por ele a qualquer momento. Porque o agressor, ele volta. Ele bate hoje e depois, mesmo proibido pela justiça, sabendo que está respondendo o processo, ele volta tentando agredir. Existe um alto índice de reincidência? Muito. Altíssimo. Então, nós temos agora uma necessidade de ter um abrigo fortalecido. Nós hoje temos em Belém um abrigo municipal, com o endereço é sigiloso, e temos um abrigo estadual que recebe de todo o estado. Mas nós estamos realmente enfrentando uma certa dificuldade no abrigo municipal pelo fato do índice ter aumentado. Então, a capacidade deste abrigo municipal tem que ser ampliada para que as profissionais que ali trabalhem, como pedagogas, psicólogas, educadoras, tenham condições de acolher aquela mulher. Porque, veja bem, a sensação que elas nos dizem ter quando nós visitamos, semana passada estivemos lá, ou retrasada, elas relatavam, doutora, nós que estamos nos sentindo presas. Por quê? Porque elas ficam, muitas delas, quatro, cinco só num quarto, com os filhos, entendeu? Então, é preciso que o executivo tenha os olhos voltados para essa necessidade. Desenvolver essa sensibilidade de trabalhar, dar uma prioridade. De ampliar o espaço para essas mulheres, porque é um período só que elas ficam. É o tempo das coisas se organizarem para que elas entrem na justiça, dividam esse patrimônio, disfarçam esse lar legalmente e então voltem para a sua casa com seus filhos com mais tranquilidade. Como é a caminhada, doutora, em relação a isso? A pessoa faz a denúncia, vai num abrigo desse? Como começa, né? Como começa. Talvez, para quem está nos acompanhando, seja interessante saber toda a caminhada. Isso. Eu acabei de sofrer uma violência doméstica na minha casa. O que eu faço? Corra para a delegacia. Se não der para você chegar na delegacia da mulher, no marco, corra para a mais próxima, porque qualquer uma pode receber. Depois ele encaminha para a delegacia de juízo. E nesse momento ela diz logo, eu não quero ficar na minha casa. Que eu tenho medo que ele entre lá de madrugada. Se ele não for preso agora, ele pode voltar de madrugada. E aí, então, é quando ela é encaminhada para o abrigo. E nesse abrigo ela entra lá, ela vai ter onde dormir, ela vai ter alimentação. Mas aí é que a gente está apelando para que tenham qualidade nesse atendimento, que é um momento muito sensível para essa mulher, que nós precisamos protegê-la. Depois, então, começa o processo todo. Colheita de provas na polícia, depois que a polícia prepara o inquérito todo, manda para o promotor de justiça e nós, então, vamos analisar se tiver elementos suficientes. Vai, então, começar o processo criminal para, ao final dele, o juiz dar a sentença para esse pessoal. Um processo desse dura geralmente e quanto tempo? Olha, nós temos, assim, em média, seis, sete, oito meses, um ano no máximo. O último júri que eu fiz, ele foi um ano e pouco para levar aquele agressor ao banco dos réus. Nós damos prioridade para os réus que estão presos, damos prioridade para esses crimes mais brandos, como perturbação da tranquilidade, mais brandos que eu digo em termos de pena, porque eles prescrevem mais cedo, então nós temos que acelerar eles. A belezão corporal já leva oito anos para prescrever, mas a gente procura agilizar. Agilizar, porque é uma situação de risco, né? Em que pese os números revelem que nós estamos com um número assustador. É isso que eu gostaria que a senhora comentasse também. Eu estou vendo aqui o total de casos em 2007 foi 8.698. Até 2011. Até 2011, né? É. Oito mil e pouco casos. E depois os processos chegaram a quase 22 mil. Exatamente. A que se deve toda essa multiplicação de processos? Veja bem, quando a mulher sofre violência, começa um processo de medida protetiva, para proteção, começa o processo criminal pelo crime que ele cometeu, pode ser ameaça, lesão corporal, e ela também começa a separação, a guarda dos filhos, isso tudo é processo. Hoje nós estamos, pela sobrecarga, hoje os processos de guarda, alimentos, está indo para as varas de família. E as varas de violência doméstica estão cuidando da medida protetiva, que é a proteção desta vítima, e do crime que ele cometeu para ele ser punido. Então, são índices alarmantes. Alarmantes, sim. E nós, por mais que a gente tenha dedicação integral, a gente sempre acaba sentindo que poderia ser melhor. Melhor. Poderia ser melhor. E olha que a senhora estava comentando comigo no intervalo que a situação do estado do Pará e Belém, talvez seja melhor do que em tantos outros estados. Sim. Isso é importante registrar. Isso é mérito do Ministério Público, é mérito do Sistema de Segurança Pública, é mérito do Judiciário daqui do Pará, porque quando criaram a lei, de imediato, não demorou nada. Em 2007, já se tinha Juizado Especial, já se tinha Promotoria Especializada, já se tinha... A justiça, nesse caso, não foi lenta, foi rápida. Foi rápida no sentido de criar estrutura. Estrutura. Agora, hoje, criada a estrutura, nós estamos recebendo a carga. Então, daqui a pouco, em mais, a gente vai ter que melhorar toda essa... devido à demanda. Mas isso é um exemplo. O estado do Pará, ele é pioneiro em relação a vários estados na criação do Juizado Especial. Em relação à denúncia, a gente tem ouvido falar que é importante a denúncia, porque a denúncia se chega, se tenta resolver, como a senhora estava dizendo. Mas muitas mulheres ainda não denunciam com medo de represálias, com medo de violência depois. O que é que o Estado, o Ministério, o que é que, de um modo geral, os órgãos que asseguram essa proteção, garante para essa mulher, em situação de risco, para que ela tome também a atitude de denunciar? Olha, o que nós pedimos e trabalhamos é no sentido de que essa mulher tenha coragem. O que você falou, Eduardo, é uma realidade. Existe medo, sim. Ela tem medo de quê? Medo de que ele fique mais agressivo depois da denúncia e não fique preso. Ela tem medo de sobreviver sem ele, financeiramente, porque ele seria o provedor financeiro daquela casa. Muitas vezes ela não tem renda. Ela tem medo de que o emocional dela, sem aquele homem, mesmo sendo um agressor, como eu vou viver sozinha? Ele é o amor da minha vida? Como eu vou superar essa separação? Também tem o aspecto econômico, né? Muito forte. São vários medos que ela tem. Medos. São várias situações que ela tem que esperar. Então, como nós fomos ajudar essa mulher? A promotora de justiça vai dizer, não, não tenha medo que eu vou processar e ele vai ser condenado. Não, não é assim. Ela vai ter um tratamento psicológico, onde ela vai fazer acompanhamento. Existem centros de referência, aqui nós temos um centro de referência Maria do Pará, onde ela tem atendimento psicológico, onde existe uma assistente social, com trabalhos com as crianças dessa família, com os adolescentes dessa família, para que ela tenha uma evolução de educação, para saber que ela não precisa e não deve se submeter a esta violência. Tem que ser um encorajamento. Mas esse encorajamento precisa de muita união, de todos os órgãos. Talvez isso também seja importante em relação à sociedade como um todo. O que é que a sociedade, as pessoas que moram ali no entorno, as pessoas ligadas emocionalmente, de alguma forma, àquela pessoa, ou mesmo que moram no mesmo bairro, a importância dessas pessoas para situações como essa? Talvez fosse interessante a senhora. Veja bem, nós recebemos casos, ainda essa semana eu recebi uma ligação de um homem. Ele pedia providências, ele dava o endereço onde ele sabia que a sua vizinha estava sofrendo violência, mas ele pedia, eu não quero que saiba que partiu daqui da minha casa. Eu disse, não se preocupe, só me dê o endereço completo que eu vou mandar apurar. Por quê? Porque se você ouve aquela mulher gritando do lado da sua casa, ou aquela criança, e você silencia, se você não avisa para as autoridades, você não está nos ajudando. Existe uma concepção também errada, errônea, de que ela está com ele, isso acontece todo dia. Esse não é o pensamento correto, a leitura correta. Aquela mulher está, sim, precisando de ajuda. Ela está tão adoecida nesse problema, que ela não tem o discernimento de sair daquele quadro. Então, se você fizer isso como cidadão, você está ajudando essa mulher. E essa mulher, amanhã, depois de tudo que ela tiver de acompanhamento, ela vai ser uma multiplicadora, ela vai comparecer aos nossos encontros, às nossas reuniões e vai dar o testemunho dela, de que ela conseguiu se libertar daquele relacionamento doentio. Isso é importante. Você que está nos acompanhando, essa recomendação da promotora, é fundamental. Se a gente está em um ambiente, no meio, onde observa situações como essa, fazer a nossa parte, não deixar as coisas acontecerem assim. Isso é fundamental. É muito importante. Agora, que tipo de punição é feita em casos como esse? Por exemplo, a senhora falava que o índice de reincidência é alto. Quais são as punições que um agressor sofre quando age dessa forma com a mulher? Pois é. A grande novidade da Lei Maria da Penha, Eduardo, foi justamente essa. Antes, como não existia a lei específica, era tratada da seguinte maneira. Eu mesmo lembro de ter feito um atendimento no mutirão, no mosqueiro, porque eu estava respondendo lá. E sentou na sala de audiência um rapaz novo, bonito, uma moça nova, e ela com o olho todo machucado. O juiz presidindo o ato. E no final, o que é que aconteceu? Ele disse, não, eu já paguei os remédios para ela fazer o curativo. Tá bom, então agora você vai dar uma cesta básica, vê aí quem está na vez para receber das instituições carentes. E ele assinou o acordo e foi embora. O olhar de frustração daquela moça para mim, o meu para ela, eu nunca esqueci. Por quê? Porque não resolveu nada, entendeu? E aí nós ficamos ali. Era só o que se podia fazer, a tal da cesta básica. Então, com o advento da Lei Maria da Penha, não existe mais isso. Ele é condenado a uma pena que o juiz vai valorizar dependendo do crime. Como eu lhe falei, existe pena prevista no Código Penal, para a perturbação da tranquilidade, para vias de fato, para a lesão corporal. E dentro desses anos previstos na lei, é o juiz quem vai dizer, conforme se é a primeira vez que ele fez, se ele já é reincidente, e ele vai sim ser punido severamente. Ele vai ser penalizado. Isso é importante, né? É muito importante. Isso tem retraído um pouco a situação. Vocês notam pelo acompanhamento, mesmo que tenha crescido o número de denúncias, mas por parte do homem, ele tem se assustado mais, vamos dizer, pelo fato que vai ser condenado, que sofreu a pena? Tem. Hoje, antes de vir para cá para o programa, eu recebi um agressor. Ele quase chorou na minha frente. E, doutor, o que vai acontecer comigo? E eu li rapidamente a peça para ele e disse, olha, está aqui, foi pedido sua condenação. Então, eu vou ser condenado? Ele falou, vai ser condenado. Se o senhor quiser, o senhor atravessa a rua agora, vá na defensoria pública, para que o defensor faça uma boa defesa, e tem defensores bons para isso. E quem sabe ele não convence o juiz, ele absorve. Mas aqui, no nosso entendimento, o senhor praticou um crime, o senhor vai ser condenado. Existe, ou seja, esse homem que foi lá e quase chorou quando ouviu isso, é um homem que certamente não vai mais ser violento, porque ele já percebeu que ele é um trabalhador, esse caso específico que eu estou dizendo, e ele sabe que essa condenação vai ter uma repercussão na vida dele. A gente que precisa de antecedentes para concurso, que está começando a vida, como aqueles mais senhores de que nunca passaram por isso, nunca passaram por uma ação penal. Então, tudo serve de reflexão, para poder ele mudar de comportamento. E saber que dentro da casa dele, ele é um fator de união. E não mais eu mando, eu sou o homem da casa, mulher tem que me respeitar e eu vou ser violento. Não, se ele assim agir, ele vai ser punido severamente. Nós estamos trabalhando agora numa linha de trabalhar a família, porque processo, como você mesmo viu, nós já temos muito. Não nos interessa estar condenando para mostrar que a lei veio para condenar, não é isso. O que nós estamos querendo agora é trabalhar a família, a educação, multiplicar conhecimentos no sentido de que o agressor vá lá e diga, não façam isso, meu vizinho, meu compadre, meu filho, meu irmão, não façam isso, porque vocês vão ser condenados como eu fui. Vamos tratar nossas mulheres com amor, com carinho, ensinar nossos filhos, homens, para que não sejam lá na frente um agressor, ensinar nossas filhas que isso não é normal, porque esse filho e essa filha amanhã podem viver a mesma realidade, porque estão sendo criados num seio assim de uma família desajustada. Desajustada. Em relação à mulher, ela tem essa, por exemplo, essa que denuncia, depois existe uma conscientização maior, como tem sido o papel dessa mulher que denuncia frente também ao papel dela na sociedade onde ela vive, nos relacionamentos que ela tem? Como é que tem sido assim? Ela fica, no primeiro momento, muito dolorida, muito sofrida, com muita dificuldade de revelar, depois ela vai evoluindo para a conscientização, mas o interessante é que você faz audiências e quando chega na hora da audiência, aquela mulher chora como se tivesse acontecido ontem o fato. E eu sempre peço para registrar isso nos termos de audiência, que ela está cicatrizada, ferida, mas aquela da alma demora a passar. E esse lado que nós vamos trabalhar com psicólogo, com assistência social, para que essa mulher se fortaleça e dali para a frente consiga, não desista da vida, consiga enfrentar com uma Maria da Penha mesmo de cadeira de ordem, abraçou a causa e hoje está aí sendo a nossa grande força nessa luta. Serviu de exemplo, serve de exemplo, isso é importante. E cada uma dessas nossas vítimas, como eu chamo nossas vítimas, é o que a gente quer transformar, numa Maria da Penha, numa multiplicadora dessa luta de fortalecimento da mulher. Então vamos todos nós fazer esse grande mutirão trabalhar, vamos para nosso apoio cultural e retorna no terceiro bloco para continuar conversando, principalmente saber o que o Ministério Público, em relação a isso, a violência contra a mulher, o combate da violência contra a mulher, tem feito. Quais são as ações, os programas que existem para reverter esse quadro? Até daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco do Diálogo Aberto. Tenho certeza que você está gostando. Depois está se vindo como conscientização e como saber do nosso papel como sociedade, como membro da sociedade civil, como a gente pode participar, trabalhar para reverter esse quadro. Nós estamos conversando com a promotora de justiça, da promotoria de justiça e violência doméstica e familiar contra a mulher, Lucinere Rezende. Nós falamos da Lei Maria da Penha e desses trabalhos que acontecem, das ações que, por exemplo, não só o Ministério Público, mas existem várias organizações que trabalham para reverter esse quadro, para denunciar. A senhora falou também da Delegacia da Mulher. Como é que tem sido esse trabalho de parceria dos vários órgãos e, de um modo especial, como é que o Ministério Público tem trabalhado nesse sentido? Assim, Eduardo, nós temos uma Delegacia da Mulher em Belém, que existem bravas delegadas lá, que com toda demanda também excessiva de casos, mas elas estão lá fortes atendendo. Nós temos juízas, são três varas de violência doméstica, onde tem juízas como a doutora Rosa Navegantes e a doutora Fabíola, que são um destaque no termo de dedicação à causa e se entregam realmente. Nós temos uma Defensoria Pública Invejável, que já criou o núcleo do homem agressor e o núcleo da mulher. E esse núcleo do agressor, as sentenças agora das juízes, além de punir, determina, obriga o agressor a ir lá comparecer a palestras, frequentar, conscientização de que não pode mais. E essa parceria com a Defensoria é muito bonita. E agora o Ministério Público, na administração do doutor Barletta, que é o nosso procurador-geral, também prestigiou a nossa causa, que é dele também, e inauguramos, no dia 8 de março, o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica. Esse núcleo tem uma atribuição não só em Belém, ele tem uma atribuição a nível de Estado. E nós vamos fortalecer, ou seja, tudo que nós estamos fortalecidos aqui em Belém, nós vamos levar para o interior. E além desses órgãos que eu te falei, existem também os movimentos das mulheres. As organizações dessas mulheres estão muito bem organizadas, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual. E nós precisamos delas. São elas que nos trazem a demanda, a necessidade. Então, agora, como inaugurou este mês, nós estamos planejando, fazendo o nosso cronograma para partir com a nossa equipe para os polos, Marabá, Santarém, Redenção, Capanema, e levar a nossa experiência, ver as dificuldades daquele município. Se aquele prefeito já criou o abrigo para essas mulheres, ver se o nosso colega promotor está precisando que a gente mostre para ele o que a gente já conquistou aqui para que ele lute também. E a gente vai ajudar nessa luta. Reunir aquela sociedade para dizer o que está acontecendo, o que precisa ser fortalecido. Então, esse trabalho do núcleo é um trabalho admirável, é um trabalho sem igual e que nós vamos fortalecer muito mais a sociedade. Foi no Dia Internacional das Mulheres. Foi um presente para a nossa promotoria, mas não foi só para a nossa promotoria, não. Foi um presente para o Estado do Pará que o doutor Barletas nos deu. Por quê? Porque agora nós vamos ampliar o nosso trabalho. É um trabalho difícil, é um trabalho que exige dedicação. Você compromete o seu tempo, sua energia, mas é preciso. Porque se nós não fizéssemos assim, e nós acreditamos nele. O dia que a gente não acreditar, é melhor botar o pijama e ir para casa. Mas enquanto a gente estiver com essa força, com essa coragem, nós vamos estar junto com as mulheres nessa luta. Isso é importante. Agora, também, todos os anos, principalmente nesse período, que se fala da mulher, mas também ao longo do ano, se fazem campanhas, o próprio Ministério, como agora tem essa nova campanha. Como é que tem sido recebida, essas campanhas têm sido recebidas, e como é que vocês veem o papel das campanhas para a conscientização e para a mobilização da sociedade? Veja bem, anualmente, existem várias reuniões a nível nacional, que é o COPEVID, onde se tira essas metas de trabalho a nível nacional. Então, quando foi feito o lançamento dessa campanha, dia 8, ao mesmo tempo, em outros estados, também estava se realizando. A COPEVID, assim, decidiu, e assim aconteceu, de uma forma muito bonita. Então, esse ano, já estamos nos reunindo de novo. Agora mesmo, no mês de março, no dia 27, estaremos reunidos novamente para traçar novas metas de trabalho. Essa unificação de trabalho a nível nacional é que fortalece a causa. Nós estamos intencionando fazer várias programações. E é preciso que se diga também o trabalho de outras pessoas, como, por exemplo, foi instituído a nível de Belém o Dia Municipal de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher. Sabia? Ah, é? É, foi dia 24 de novembro. 24 de novembro. Nós estivemos lá na Câmara Municipal, foi uma iniciativa do vereador, Abel Loureiro. Como nós temos também a Procuradoria da Mulher, que foi uma iniciativa da deputada Alcione Barbalho. Então, nós não estamos aqui preocupados com o político do A, do B, do C. Nós estamos preocupados com quem está comprometido com a causa. Quem quer engrandecer, nós estamos de braços abertos para fortalecer essa nossa luta. É, eu acho que é um destaque importante. Quer dizer, não somente o governo, nos seus vários órgãos, deve participar dessa luta, mas a sociedade organizada como um todo, não é verdade? Todos os segmentos. Como é que a senhora tem visto, já acompanhando a situação, esses vários segmentos participando de campanhas, de ações como essa? Olha, nós já estivemos em conferências onde milhares de... Olha, teve uma conferência nacional ligada à Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, ano passado, que reuniu 3 a 5 mil mulheres. São todas comprometidas com a causa da mulher. Todas as bandeiras de luta. Mulheres de todos os segmentos, religiosos, de toda a ordem. E todas combatendo a violência, o fortalecimento da mulher. Vamos falar um pouco, assim, nós estamos quase chegando ao final do programa, mas eu queria a gente fazer uma retrospectiva. Por exemplo, quem está nos acompanhando passa por situação como essa ou conhece situação como essa. Qual deve ser o processo? O que ela deve fazer? Concretamente, como ela deve agir? Entendi. Particularmente, se houver, por exemplo, situação que ela não pode denunciar imediatamente, quais são as dicas que a senhora dá para uma pessoa que está passando por uma situação como essa? Você está veiculando o nosso celular, né? De plantão, né? Isso. Vocês estão aí na tela, o celular, o número que você pode ligar para o disco de denúncia. Isso. Nós temos o celular. Tem o 180. Tem o 180. Tem o celular do plantão da violência doméstica. E tem o prático na hora, né? Você se dirigir à delegacia. O que não pode é silenciar, deixar para amanhã. Deixar para depois. Não. Aconteceu você que tem que ir urgente procurar ajuda na delegacia mais próxima do seu bairro. Agora, se você puder chegar na delegacia da mulher do Marco, melhor ainda. Porque dali, naquele momento, você já vai ser encaminhada para o corpo de delito, que é a prova do crime, entendeu? Amanhã, talvez, já não esteja mais visível a marca daquela violência, né? Então, é preciso que a mulher tenha iniciativa imediata, coragem de sair de casa, sair daquele quadro de violência e ir denunciar. Isso é fundamental. E eu digo sempre assim, vá para a delegacia, vá para o Ministério Público, procure e deixe o resto com a gente. Porque nós é que vamos proceder depois. Nós que vamos fazer o processo. Ela só vai ter que vir no momento que nós chamar para o atendimento psicológico, atendimento social. mas nós precisamos que ela chegue até nós. E nós vamos protegê-la. Eu só preciso disso, que ela cria essa coragem de sair da sua casa e vir, seja para o Ministério Público, para a Promotoria de Justiça, seja na delegacia de polícia. E esse trabalho, a senhora falou que tem sido feito um trabalho para as famílias, de um modo geral. Como é que é o trabalho? Tanto para a agredida, mas também para o agressor, em relação para que não haja residência, para que a pessoa tome consciência que não é o caminho, não é esse que ele deve... Quer dizer, o modo de se relacionar com a outra pessoa, com a mulher, nesse caso que nós estamos falando, o caso da mulher, deve ser de forma diferente. Olha, ano passado, nós tivemos já uma experiência através dessa sessão na Câmara, que instituiu o Dia Municipal de Combate à Violência Doméstica, onde foi tirada realmente essa pauta, trabalhar a família. E logo em seguida, a Coordenadoria da Mulher em Belém fez um encontro só de homens. Foi um trabalho muito bonito. A nossa plateia era toda masculina. Senhores, rapazes e jovens, a eles foi entregue a cartilha, a eles foi dito o que é que acontece quando se pratica a violência. Então agora nós estamos canalizando para isso. Porque nós não queremos apenas que esses homens temam a justiça de serem punidos. Não. Porque senão não tem fim. O que nós estamos querendo trabalhar é a educação deste homem, para que ele realmente mude e mude o seu colega de trabalho e mude o seu filho e faça uma leitura correta da vida. Ou seja, o homem é lindo na família, ele é o protetor, a mulher se sente protegida, a filha se sente protegida, com um pai forte, sólido. Isso não passa por situação financeira. Isso passa por aquele poder de união, aquele agregador e não desagregador. É isso que nós estamos trabalhando. Nós não queremos mais índices de punição de condenados. Não é isso que nós queremos. Nós queremos trabalhar a família para reduzir o número de violência. Nós queremos punir os que já cometeram a violência e punidade nunca. Mas nós queremos também cessar essa violência justamente porque você falou, Eduardo, para acabar com a reincidência. Reincidência. E trabalhar essa cultura nova, que é a cultura da não violência. Você trabalhar para que haja relacionamentos novos na sociedade e que não exista isso. Por isso que também é importante essa questão de estar atento à questão de bebida, à questão de violência, à questão de droga. São elementos que precisam ser trabalhados porque envolvem esses vários elementos. Nós temos que trabalhar esse homem para que ele tenha uma atividade, para que ele... Olha, também teve um trabalho de um político agora recente também para que essas mulheres tenham uma profissão. A Secretaria de Agricultura fez. Elas encontrem uma opção de trabalho para elas também terem renda, porque isso também resgata a dignidade daquela mulher e a torna mais independente. Ela começa a se respeitar mais porque ela também tem seu dinheiro para poder custear as despesas da casa. E este homem, nós queremos também isso, que ele saia, em vez de sair para o bar, que ele saia para trabalhar, para fazer um curso, para melhorar a condição financeira dele, porque ele, como homem, vai se sentir também mais fortificado. Enfim, é a família fortalecida. E um pai e uma mãe dando esses exemplos para os filhos, nós vamos criar gerações melhores com o compromisso do estudo, da educação, do trabalho, da dignidade. Esse é o trabalho que nós estamos visando, além da punição. Entendeu? Nós temos que ter um alcance social. Grande, né? Grande, grande. Essa capacidade de indignação tem crescido para conscientizar a população de um modo geral. A senhora observa esse aspecto. Não, observa, observa, observa. Inclusive, que elas, as mulheres, há mulheres, inclusive, que se reconciliam. Elas chegam na audiência, depois de dois, três meses do processo rolando, como se diz, e elas já estão até convivendo com eles. Elas, em lágrimas, elas amam aquele homem, mas elas não negam que o fato aconteceu. Então, eles ficam surpresas, porque eles imaginam que, reconciliando, ela vai chegar lá e dizer, não, não foi nada. Não, o fato aconteceu. Ele tem que ser punido. Mas ele tem que aprender que, dali para frente, como diz a música do Roberto Carlos, tudo vai ser diferente. Eu queria agradecer pelo trabalho, que realmente é um trabalho de conscientização, um trabalho que exige empenho e, vamos dizer, continuidade, porque é uma coisa... E deixo uma palavra final que a senhora queira dirigir. Eu acho importante frisar nesse momento para quem está nos acompanhando. Eu quero finalizar primeiro ressaltando o trabalho da imprensa, a oportunidade que vocês estão nos dando, que todos os canais vêm dando, mas hoje a matéria foi muito completa e quisera que todos dessem essa oportunidade, porque é uma forma de multiplicar esse conhecimento. Então, primeiro, eu agradeço e, segundo, o meu apelo é esse. Denuncie. Não se cale, não aceite violência em hipótese nenhuma, nem muito, nem pouco. Violência não pode existir contra a mulher. Ok. E conte conosco com essa reta guarda de proteção que existe, sim, para a mulher. Pronto. Então, isso é importante. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou gostou e pode participar de alguma forma se conscientizando e conscientizando as pessoas ao redor da importância de se combater a violência doméstica contra a mulher. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação que você tem no Diálogo Aberto e na programação aqui da TV Nazaré. Até o nosso próximo programa.